Olha já aqui, esse então é o nosso primeiro passeio válido mesmo, a Pedrita tá aqui toda feliz, hoje ela não quis ficar puxando pra trás, ela foi que foi, tá adorando o passeio, olha só a agitação dela. Vamos amor, vem, o que que você tá olhando, a bicicleta? Você tá olhando a bicicleta menina, vamos? Ai que coisa gostosa, vamos, não, pra cá, no meio do mato não, isso, vem, não, não vai tirar matinho não, vem, Isso, estamos na rua aqui que é a travessa da 7 de setembro, e é uma rua bem tranquila que eu levei ela da outra vez, e ela tá olhando pra trás porque ela tá vendo a bicicleta do rapaz que acabou de passar, ficou curiosa. Ei amorzinho, e ela tem uma disposição pro passeio, olha. Pedrita, Pedrita, fala um oi pra mamãe, oi mamãe, oi mamãe, oi mamãe, Oi mamãezinha, eu tô passeando, tô adorando esse passeio, vamos pra cá, vamos, vem, quer cheirar os matinhos, as folhinhas do chão, vamos pra cá, vem, vem. Isso, pode. Vem pra cá que ali tem degrau. Vem, vem pra cá. Nossa mamãe, eu faço tanto sucesso Todo mundo para pra poder me olhar Porque eu sou pititica Eu sou linda, uma princesa E eu chamo muita atenção Eu sou quase uma celebridade É Vem, vamos lá O doce da bicicleta já foi Vem É mamãe, agora eu passeando todos os dias Eu tô um pouquinho sobrepeso Mas eu vou dar uma emagrecida É Eu preciso de exercício físico Ficar só dentro do apartamento não dá, né? Tá aí o vídeo É só pra vocês terem uma noção de como ela tá se comportando no passeio Ó que bonitinho Tá indo de boa Conhecendo novos cheiros Na primeira vez ela conheceu um cachorrinho Se deu muito bem, mas não deu pra filmar Vamos ver se hoje a gente encontra um outro amiguinho Tá bom? Então a gente fica por aqui Pra poder continuar o nosso passeio Beijão e até mais Tchau Tchau